Olá, meu nome é Sara, sou mobilizadora do município de Seus Campos e para nós é muito importante estar nesse evento porque é uma troca de experiência. Aqui nós vemos a evolução que tivemos no início do ano até agora, ouvimos e vimos experiências também de outras pessoas que são muito importantes para nós, a caminhada que temos ainda que fazer quanto mobilizadores, o nosso papel perante a escola, a sociedade e o movimento que nós temos ainda que fazer. Então, para nós, esse evento, esse momento e esse encontro é muito importante.